e bom dia pessoal e aí como que vocês estão tudo bem pessoal esse vídeo vai ser só para passear é para nós darmos um passeio porque pessoal esse jardim tá ficando sei lá o que que tá acontecendo esse jardim aqui a culpa é de vocês vocês sabem que a culpa de vocês o incentivo de vocês eu tô cuidando melhor pessoal mas é muitas flores então a gente tem que fazer um vídeo só para curtir só para falar o nome dessas belezuras olha aqui essa aqui a egg roll como que ela tá gente essa egg roll olha só isso que colorido que colorido olha a nova aqui a patuma splash que show que vai ser essa planta né ela vai ficar igual olha olha aqui desse lado aqui pessoal olha aqui essa ev 200 como que ela tá olha 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 aqui pessoal isso aqui eu tô fazendo esse vídeo que eu acho que já é reflexo de uma nova adubação que eu tô fazendo aqui olha aqui olha aqui aqui não desculpa pessoal essa não é que parecida com ela essa é ev 127 olha que coisa mais linda pessoal até essa aqui que esses dias ela tava não tava tão bonita essa bonita essa aqui pessoal olha só como que tá essa aqui olha só olha só olha só olha essa beautiful beautiful preto pessoal essa daqui pessoal é a sultão bem carregada essa sultão pessoal essa é uma nova a sultão bem carregada essa aqui é a ev 183 aí para quem não falou que não tinha amarela olha aqui ó uma amarela linha dessa outra amarela pessoal eu disse nas dicas que a gente que lá tá tá um dos um dos e das dicas é evolução é acompanhar a evolução pessoal eu tô fazendo um adubo moderno aqui e eu já tô vendo resultado rápido vai ser tema por um vídeo futuro não desgruda do canal e pessoal não desgruda pessoal vou pedir uma coisa para vocês compartilha o vídeo e mais pessoal dá o like aproveita aí agora o pessoal tá esquecendo de dar o like dá o like aí o youtube mostrar bastante esse vídeo para o pessoal aí vamos fazer esse vídeo né explodir de like olha aqui ó a 111 que coisa mais linda pessoal que coisa mais linda olha essa maria eles que cor fantástica né essa rc 159 flower olha o colorido dessa planta pessoal olha essa essa aqui é uma tailandesa que show que show olha só pessoal olha só olha só a plantinha ela é pequena gente ela é pequena pessoal eu vou ensinar vocês a terem plantas igual a essas é uma promessa que eu faço olha essa amarela aqui o tamanho que tá essa essa já tá meia passadinha né essa outra já não tá passadinha nessa que ela tá na hora de filmar ela olha só olha só pessoal que tem escondido aqui atrás essa daqui hoje é só para passear para falar o nome essa aqui pessoal pessoal é uma gold digger digger gold digger olha aqui tailandesa 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 especial olha só olha só pessoal do lado olha só que coisa maravilhosa outra tailandesa olha uma outra planta que acabou acabou acabando de abrir né olha essa aqui essa aqui pessoal essa é a l l7 olha o colorido dessa planta é um absurdo de bonita né essa aqui é a conversa aqui isso aqui a rc 510 wing ning já tá passadinha pessoal mas dá pra ver que ela era muito bonita né olha essa aqui olha essa aqui ela tem um colorido na borda aqui maravilhoso né maravilhoso vamos lá essa aqui é uma tailandesinha essa aqui já é uma outra que veio simples essa aqui nós já vimos né isso aqui aquela outra acho que a 111 também deve ser essa aqui aqui ou aquela outra né pessoal olha o colorido dessa aqui olha o colorido dessa aqui pessoal e fala se não é um uma lindeza essa aqui é a golden master essa aqui pessoal eu tô sem o nome dela mas depois nós vamos descobrir é maravilhosa olha a penca que tá aqui de flor vai ficar mais bonito do que tá hoje porque contém essas penca que olha aqui pessoal que espetáculo né que espetáculo olha essa outra aqui isso aqui tá um um buquê é uma tailandesa também essa é a platina né pessoal que majestosa que ela está né olha só que maravilha né que maravilha e olha a carga dela pessoal olha a carga dela pessoal olha essa outra v200 é absurda né olha só é um show é um show é um show essa daqui e eu tô a tarefa daqui a diamante do ringue né se os nomes em inglês assim a minha língua enrola um pouco diamante do ringue e essa aqui pessoal que ela tava com um colorido diferente e essa EV pessoal eu acho que isso aqui não é ver 55 e ver 55 e talvez seja essa esse outro galho é dois encher que eu fiz só essa EV 55 eu tô achando essa aqui é uma outra tem que descobrir ela mas essa é fácil porque ela é muito diferente ela é muito linda essa planta pessoal muito linda isso aqui pessoal essa é um outro enxerto eu não sei se esse aqui pessoal tô achando que não é depois tem que conferir test 36 tá aqui mas eu não tenho certeza não ela é bem parecida ela é bem parecida com essa aqui ó mas tem umas diferencinhas com a com a platino ela é bem parecida pessoal essa aqui é a virulina olha só como que ela também tá bem tá vindo uma olha só pessoal que tem por baixo aqui pra nós aqui ó é broto novo é é fantástico outra v200 aqui pessoal botões gigantes de penca na hoje eu tô empolgado mesmo vocês estão vendo na minha voz né pessoal porque é você chega aqui uma hora dessa e ver um jardim desse até eu tô empolgado eu nunca tive esse jardim aqui pessoal eu nunca tive ele desse jeito aqui eu nunca tive né é ts325 olha só aqui pessoal ts325 que espetáculo olha quantos botões que tem pessoal vai florando e vem vindo por trás aqui ó vem vindo por trás essa aqui olha aqui essa aqui tava mirradinha feinha dei um trato nela pessoal olha só agora o que que ela aí já entra naquela outra questão né pessoal dedicação e amor porque erguei o caldex dela aí tá vendo pessoal erguei o caldex aí a planta vem que vem que é um estouro pessoal vai lá no vídeo que eu ensino erguei o caldex a planta não sofre ainda por cima ela só quer saber ela melhora essa aqui já é um exemplo nem os botões não perdeu a folhas novas olha aqui ó vai lá e veja o vídeo que eu ensino erguei o caldex pessoal olha aqui a queico que espetáculo que é essa planta aqui olha só olha o que tá vindo aqui também nela aqui pessoal isso vai virar uma uma maravilha uma para trás ali olha essa aqui essa aqui é a mesma eu tô achando que é aquela mesma de lá eu tô sem a placa dela aqui pessoal mas ela é a mesma acho que é a pop e ela tá aparecendo tá pessoal acho que ela ela que ela tá numa carga excepcional né olha aqui uma lm-22 é muito bonito tá um pouquinho queimada mas ela é bonita essa é a yuko né pessoal como sempre maravilhosa né né essa daqui é a a 111 né pessoal a 111 que a gente já conhece ela né hoje é só para apreciar pessoal essa aqui amor e essa amor aqui é pessoal é um espetáculo também né todo mundo já conhece ela aí mas para o pessoal que tá chegando né os vídeos os vídeos aí pessoal tá bombando nossos vídeos pessoal nosso jardim vai ficar famoso já então aí as pessoas vão chegando a gente tem que né já colocar o já fazer um vídeo assim apresentando as plantas olha aqui essa aqui isso aqui eu marquei ali mas apagou olha só olha só que linda né essa aqui é a é a built full né essa daqui vamos ver aqui peraí pessoal aqui tá meio apertado aqui o a o corredor então essa aqui é a ev 71 né olha só que gosto muito dessa planta ela é ela é muito bonita essa aqui também pessoal eu gosto dela ó ela é uma uma vez ela tem uma uma florada aqui ela tava mais pequena ela ficou muito carregada tw8 essa tw8 aqui ela é ela é fantástica a beleza dela diferente também ela é muito bonita olha só tw8 essa daqui é a yellow submarine olha só vou dar um close nela yellow submarine ela olha aqui uma aqui vamos ver qual que é essa essa daqui é uma golden master é aquela mesma lá né golden master uma r19 pessoal isso aqui é um exemplo essa planta aqui ela não tá tão bonitinha tá vendo ela tá meio mirrada que tem que fazer já tá um erguidinho no caldeco bota um substrato novo embaixo dela ali olha uma outra aqui ó aqui eu fiz isso e ainda ela tá meio mirrada ainda vocês estão vendo que que é uma planta mirrada que eu falo olha só ela não consegue nem então isso aqui eu mas vou bater doido nela o que que eu fiz agora a última vez pra ver eu não costumo jogar muito nitrogênio isso aqui ó é uma marca que eu fiz ó que eu joguei um pouco de nitrogênio nela aqui mas não tá surtindo aquele efeito que eu gostaria né tá olha pessoal essa look pink que como que ela tá pessoal olha só look pink olha só olha só olha só olha só olha só essa aqui ela ela tem um pessoal ela é meio um buquê ó vocês estão vendo ela vem que vem vem com tudo ela solta um geralmente ela solta um de um lado assim um buquê e depois solta do outro estão vendo ó solta aqui então ela sempre tá com esse com esses cachos lindos né essa aqui é uma patuma né outra patuma aqui olha só aqui ô maravilha né essa daqui é aquela uma né que a gente tem vista aí a e o joão olha só olha só ela é um espetáculo essa planta também né pessoal não tem o que falar né ela tem genética né pessoal qualquer dia desse a gente vai falar isso aqui no 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 canal um vídeo sobre genética isso aqui é ev 110 e né ev 110 essa daqui é uma essa aqui pessoal é uma tailandesa é uma simples mas é uma simples que não tem nada de só flor simples mesmo mas a planta é um show essa é a mangostinho né uma planta muito cobiçada dá pra ver porque né olha só muito cobiçada olha só muito bacana ela essa daqui é a Magician pessoal pessoal que tá chegando agora que tá se inscrevendo aí pessoal tem muito vídeo bacana aí pra trás pessoal vale a pena vocês revisar tudo isso aí porque eu tô ensinando tudo vocês podem vasculhar ali aqueles vídeos anteriores que vocês vão achar muita coisa importante tá tudo aí já a maioria da né pra ter um bom cultivo ev 34 muito bacana já tá vindo outra floração aqui ó essa daqui pessoal essa daqui vamos ver vamos ver essa aqui é uma é outra mangostinho uma outra mangostinho olha só como que ela é bonita essa mangostinho né muito bonita essa daqui é uma silca olha só silca vamos lá essa aqui também tá meio mirradinha isso aqui isso aqui tem vários aqui pessoal são vários enxertos aqui depois tem que esperar saírem pra gente ver qual que é qual essa daqui é uma Puanani Gold essa aqui ó Puanani Gold pessoal essa aqui é a que tava lá embaixo do orquidário olha você vê ela tinha parado de florar e aqui agora tá levando sol no lombo aqui ó né vou tapar a turma aqui e agora ela já tá começando a soltar os botões por isso que eu falo pra vocês pessoal ela precisa elas precisam de sol senão elas ficam ficam no fresco elas ficam preguiçosas TS 305 ela é um show né ela é um show essa TS 305 olha ali pessoal olha ali pessoal quanta flor né olha uma beautiful grandona que eu erguei o caldeco esses dias tá aí ó olha as patumas ali essa aqui é uma EV 98 tá começando a abrir essa aqui eu acho que ela é uma Red Dragon pessoal porque pra dar esse bitelo aqui olha só que coisa linda só que se der um sol muito forte que nem hoje se vier esse sol que tá prometendo vai queimar eles aqui ó eu teria que levar lá pra baixo pra curtir ela olha uma outra aqui que nós já tínhamos visto mas vale a pena ver de novo uma EV 407 linda né essa aqui tá sem flor essa aqui é uma L21 ó essa L21 eu tenho que dar um trato nela ó trocar ela de vaso pessoal por quê? porque ó só tem flor não tem flor não tem folha e ela vai dar essa floração e vai acabar né então ela teria que tá melhor então tem que colocar num vaso grande ó então é o que eu vou fazer agora nesses dias agora eu vou passar muitas por uns vasos maiores essa daqui vamos ver lá como que é EV 52 ou EV1 eu tô achando que pode ser a EV11 mas não tenho certeza pessoal olha outra beautiful essa daqui é uma RT1 olha só RT1 opa tava vendo lá embaixo RT1 tá meia tortinha RT1 essa daqui tem uma vagem aqui essa aqui é a A111 olha só que colorido que tá essa A111 né pessoal ela já não deu uma flor igual aquela lá que ela tá mais mirrada a flor vocês tão vendo para para a gente ter flor assim uma florzona a gente tem que ralear ela eu já toquei nesse assunto tem que deixar só um só um botãozinho assim né que nem aqui ó aqui ó aqui eu tirei ó deixei só um mas já tá vindo outros em cima olha aqui ó esse aqui tá meio tortinho mas vai vai sair bem apesar que mesmo assim ela é muito bonita né vamos lá essa aqui é a Carnation essa Carnation também eu tenho que dar um grau nela ó mas ela já tá dando uma melhoradinha já tá saindo umas flores novas né mas sempre tem umas umas mais sim umas mais emperreada no meio pessoal sempre tem né mas a gente tem que dar uma atenção né uma atenção melhor melhor pra ela né essa aqui é a Caroline né pessoal essa que eu falo que é uma das incansáveis de florar essa e a Popiello né essas são incansáveis e essa Popiello ela tá vindo com tudo aqui eu não fiz a poda nela optei por não fazer a poda e mesmo assim ela vai vim com tudo aí Caroline muito bonita essa daqui é uma EVM144 pessoal essa planta aqui tem um colorido aqui que é uma é um espetáculo né essa é uma outra beautiful pret essa aqui também é um show né pessoal RC535 Juliette muito bacana ela né pessoal essa aqui é uma vamos ver LM144 tá aqui pessoal LM144 que coisa linda hein que colorido hein muito bonito isso aqui é um enxerto de 3 que tem né aquela ali é a EV200 e tem mais duas aqui né outra virulina aqui essa aqui é a Mori essas Mori também dura demais as flores dela pessoal e olha só elas são são bruta pra soltar olha aqui pessoal a carga dela que tá essa aqui é aquela uma pessoal que caiu com vento a Madame né eu acho que é Madame Butterfly que eles falam aí eu mudei ela de vaso e ela já tá me agradecendo né já tá me agradecendo então flora muito também flora muito agora ela vai endireitar vai ficar bacana né essa daqui é um enxerto tem a ali tem a Estel e aqui tem aquela 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 uma lá eu esqueço o nome dela né pessoal é um nome fácil de lembrar essa daqui é uma tailandesa né essa aqui é a Caroline de novo outro enxerto outro enxerto que eu fiz que tem eu acho que é três enxertos olha aqui pessoal como que ficou bacana essa plantinha o ponteiro não pegou enxerto e eu resolvi cortar fora pra deixar ela diferente legal né essa aqui pessoal EVM 155 olha só que bacana né que bacana pessoal pessoal mas era isso aí esse título desse vídeo talvez ele vai se chamar o passeio feliz 2 porque eu também tô muito feliz com essas plantas né e tem que tá mesmo né e pessoal a gente vai ficando por aí por aqui não esquece de dar o like aí ó dá um like aí agora né e um abraço a todos vocês né tenha uma boa semana né e um abraço aqui pro pessoal de Rondonopes que tem muita gente no canal já e vamos que vamos né pessoal vamos começar uma semana aí com né com muitas flores né e um abração pra vocês revisem os vídeos quem tá chegando agora tá revisem os vídeos pessoal tem muita gente fazendo fazendo pergunta aí que tá tudo nos vídeos tá tudo nos vídeos não tenham preguiça não vocês querem aprender querem ter plantas tá tudo aí já a maioria a gente só vai fazer aqueles né a evolução a evolução de né do é a black mistério essa aqui um show também essa black mistério a não aguentei RC19L olha só essa aqui eu nunca vi ela parece RC19L sempre com novidades né pessoal olha que plantinha bacana então é isso aí o recado era esse pessoal vamos revisar os vídeos vamos botar a mão na massa pessoal começa a botar a mão na massa vamos fazer calcário vamos fazer adubação de base vamos vamos ir mudando esse substrato de vocês aí eu quero que vocês né comecem daqui uns dias falar olha Marcio eu tô meu jardim tá ficando bonito entendeu esse é o meu propósito esse é o meu propósito de querer ver vídeos iguais esses meus aqui ó né um abraço a todos muito obrigado e até mais e aí e aí e aí